Em Ribeirão Preto, o Bosque Zoológico Fábio Barreto já atende animais silvestres em um centro médico. A estrutura de hospital possibilita até mesmo procedimentos cirúrgicos complexos nos animais vitimados. É uma estrutura de hospital. O Centro de Apoio a Animais Silvestres, no Bosque Zoológico Fábio Barreto, em Ribeirão Preto, conta com aparato cirúrgico completo e recurso de diagnóstico por imagem. Tudo dentro das dependências. Como se os animais não precisassem sair de casa. A gente espera muito desse centro médico, né? Porque acredito que todos os animais merecem todo o respeito, as qualidades, o atendimento que vai ter aqui. Eu acredito que vai ser muito bom. A estrutura física do Centro de Apoio é oriundo de uma compensação ambiental. E os equipamentos nós conseguimos junto ao Condema, né? Através do Fundo Pro Meio Ambiente. Então foi aprovado junto ao Conselho a aquisição desses equipamentos. É um valor de quase R$ 223 mil. Todo o material utilizado que precisa ser reposto faz parte dos recursos já fornecidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, dando continuidade ao trabalho ambulatorial que já era feito no local. Com a melhoria, Ribeirão passa a competir como centro de referência em tratamento de animais silvestres. É um privilégio para Ribeirão Preto porque poucos municípios, poucos zoológicos que possuem um centro de apoio a animais silvestres com essa capacidade, com essa estrutura. Isso vai facilitar e muito o trabalho dos nossos médicos veterinários, dos nossos tratadores do zoológico. Vai facilitar e muito também o atendimento a esses animais que chegam aqui vitimados. São atendidos atualmente cerca de mil animais resgatados. A maioria vítimas de maus tratos, atropelamento e tráfico, além do controle da saúde dos 630 que já vivem no zoológico. Procedimentos cirúrgicos complexos agora são possíveis. Exames como o raio-x, ultrassom e anestesia por inalação também estão disponíveis. Desde a abertura do centro, mais de 160 atendimentos já foram realizados. A gente tem praticamente 100% dos recursos aqui, então a gente não precisa transportar mais animal. Em qualquer emergência a gente tem os equipamentos aqui para estar fazendo. Então assim, para os animais é muito mais confortável, o diagnóstico é muito mais preciso, muito mais rápido. Então assim, melhorou em mil por cento o atendimento nosso aqui. Quem também passou pelo centro médico foi a onça pintada macho. Parte de um projeto de reprodução animal em cativeiro, em parceria com uma associação da cidade de São Paulo e um zoológico dos Estados Unidos. Depois do tratamento, os animais vitimados são mantidos no ambulatório, onde recebem cuidados médicos até estarem prontos para a reabilitação na natureza. O diretor do Bosque reforça que este recurso não é aberto a animais domésticos. Só para animais silvestres e esses animais silvestres que chegam nas portarias do Bosque, através de munícipes ou mesmo Polícia Ambiental e Ibama, animais vitimados. Animais domésticos, cães e gás, a gente não pode estar deixando adentrar o zoológico. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube.